E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, a notícia hoje é sobre câmeras que registraram o último momento de ator de carinha de anjo com vida. Ele foi encontrado morto com um saco na cabeça. Bem, antes de mais nada não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu sou o Washington Lisboa do canal Notícias de Agora e vim trazer pra vocês aqui mais uma triste notícia, que é a desse grande ator que agora foi encontrado morto e com um saco na cabeça. Que isso deixou como uma das notícias que mais tem dado que falar nos últimos dias. É sobre a morte do ator Luiz Carlos Araújo, que trabalhou na novela Carinha de Anjo do SBT. Ele foi encontrado morto nesse último sábado em seu apartamento que fica no centro da cidade de São Paulo. Segundo as primeiras investigações da polícia, o ator foi encontrado sem vida em cima da cama com um saco preto na cabeça. Ele estava vestindo uma camiseta azul, cueca vermelha e meias cinzas, coberto com um cobertor. O rosto dele já estava irreconhecível, pois ele foi encontrado em estado avançado de decomposição. Nessa última quinta-feira, o delegado que cuida do caso informou que o ator pode ter morrido por conta de uma asfixia acidental causada durante uma prática sexual. Além disso, foi descoberto que no momento, no apartamento dele, havia uma passagem secreta. Tal abertura dava acesso ao imóvel sem a necessidade de passar pela portaria do prédio. Agora a polícia teve novas descobertas. A equipe de investigação teve acesso às gravações de câmeras de segurança que ficam dentro do apartamento dele. Algumas imagens foram ao ar no programa Cidade Alerta da Record TV. Foram divulgados apenas trechos e não gravações completas. O caso da morte do ator ainda segue sendo investigada pela polícia. Aumenta-se a suspeita de que ele tenha perdido a vida acidentalmente durante uma auto-asfixia. Bom, é possível acompanhar algumas dessas imagens que foram exibidas no programa. A polícia informou também que os aparelhos eletrônicos que ficaram sobre um rack estavam desligados e fora da rede de internet. Olha aí, galerinha, mais uma notícia importante pra vocês. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.